Boa tarde, aqui quem tá falando é o MC Estudante Então, tá rolando uma certa polêmica aí nos vídeos, nos comentários Uma parada de, ah, quem ganhou, quem ganhou foi não sei quem Só que, pô, vou dar um papo errado mesmo, legal Tá todo mundo vendo o vídeo, tá ligado? O moleque, o Orochi mandou muito bem O moleque respondeu tudo certinho, respondeu tudo cadenciado, atacou Eu também fiz uma boa batalha Só que aquilo, mano, ontem era o dia do moleque E ele vai representar o Rio de Janeiro todo, tá ligado? Agora ele é Rio de Janeiro, ele é São Gonçalves, ele é Niterói, ele é Cabo Frio Ele é Arraial do Cabo, Volta Redonda, ele é todas as localidades, mano Então, vamos dar uma moral pro menor pra ele chegar lá em Belo Horizonte Com moral, mano, e trazer essa parada pra nós, tá ligado? Porque o rap do Rio de Janeiro é muito mal visto Então, vamos nos unir ao invés de tentar alguns querer diminuir Alguns querer me diminuir por eu ter perdido, tá ligado? Vamos agora, mano, dar uma força, dar um apoio moral E pensar que ele tá representando todos nós lá, mano, naquele movimento Eu sei que vão ter opiniões que são diferentes Alguns vão preferir o horóscopos, vão preferir o estudante Só que a gente tem que pensar que agora, mano, quem é o nosso representante é o horóscopo Então, mano, eu te desejo a maior sorte do mundo Que você faça o que tu sabe de fazer melhor Que é atacar os MC e responder da maneira que tu responde E força, mano, 2015 Nacional do Rio de Janeiro Tamo junto